Eu sou frágil, eu sinto dor, eu sangro, eu abro meus olhos, eu crio, eu conquisto, eu tenho poder, eu sou um pensador, eu crio vitória, eu não desisto, eu não sinto medo, eu não temo nenhum homem, eu sou um atleta, um guerreiro, um artista. Algumas pessoas têm se esquecido da mensagem e do real significado de trabalho e treino duro. Ah, você fala que treino, tipo, comenta que ama treinar, eu amo ir para a academia e treinar de verdade, treinar como um monstro, dar tudo em treino. Você tem a grandeza dentro do seu espírito, dentro de você, mas não tem agido como tal. Você quer isso, comenta com todo mundo que vai treinar duro, que vai estudar, que vai trabalhar, mas não paga o preço do sucesso. Você nem sabe com o que o esforço se parece. Eu sei como o esforço se parece. Eu comecei do nada. Onde foi o seu nada? Quando você estava na escola? Quando você foi rejeitado? Quando sentiu tanta dor que decidiu mudar? Era você que deveria estar no show hoje, mas você não sabe o que é esforço. Eu vim do nada. Sério, inúmeras vezes, eu vou parar. Que o bodybuilding não era para mim. Eu mal tinha condições suplementares. Era natural. Foram quatro anos de termos intensos para chegar onde eu estou. Pode acreditar. Eu estou chegando agora. É com você agora. Chegou a hora do grande show e você quer brincar? Agora que chegou a hora, você disse que está cansado? Você está aqui agora. É a sua vez. Você finalmente conseguiu. E agora quer desistir? Agora quer começar a brincar? Agora quer ficar confortável? Chegou. Eles assistem a você agora. É a sua lindeza lá fora. É assim que você se torna permanente. Aqui. Aqui e agora. Entenda uma coisa. A prática não leva à perfeição. A prática leva à permanência. Isso aqui é permanente. Isso é permanente. Você pode ir para qualquer lugar que você quer depois disso. E não me lembra esse papo de talento. Nada requer talento. Você não precisa ser talentoso. Você não precisa ter o dom. Você não precisa ser o mais rápido. Ou mesmo o mais forte. Você não precisa ser o mais inteligente para chegar no topo. Ouça só o que você precisa fazer. Você precisa do esforço. Você precisa trabalhar tudo. Escute com muita atenção. É isso que você precisa ter em mente. Seu pai pode até ser dono de uma grande empresa. Sua mãe pode até ser milionária. Você pode ter vindo de vários privilégios. Você pode ter sido presenteado com um belo carro. Sua família pode conhecer pessoas que consigam um trabalho para você. Mas você não vai trabalhar e ganhar mais dinheiro do que eu. E o que você tem que decidir. É que daqui para frente. No seu esporte. No seu curso. Com relação aos seus sonhos. É que ninguém vai trabalhar tanto quanto você. Vai chegar no topo. Ouça aqui. Chegou a vida desse lado. Em que você se torna melhor de verdade. Que se você for vencido. Você terá sido vencido por alguém. Que é puramente mais talentoso do que você. Mas você nunca será vencido por ninguém. Sem antes ter sido derrotado por si mesmo. Você precisa tomar vantagem dessa oportunidade de uma vida. E fazer uma vida dessa oportunidade. Peça bem atenção. Alguns de vocês aí neste momento. Pensam que estarão com 17, 19, 21 anos. Para o resto de suas vidas. Vocês têm agora uma oportunidade. Que não tinham 5 anos atrás. Você tem agora mesmo. Uma oportunidade que você nunca teve. As pessoas me perguntam. Por que você tem que ganhar tão duro? Eu posso não ser do melhor daqui a 5 anos. Mas tenho que fazer o meu melhor. Para tornar meu sonho minha realidade. Cada repetição. Cada série. Cada dia tem que contar. Presta bem atenção. Disseram que isso não era para mim. Disseram que eu não tinha chance. Eu estou só começando agora. Aqui mesmo. Depois disso. Alguns de vocês talvez não tem mais uma nova oportunidade. Então eu vou te dizer. Que ninguém quis me dizer. Te falar sobre a pior coisa do mundo. A pior coisa do mundo. Não é crescer na pobreza. Ser rejeitado. Ou qualquer coisa do tipo. A pior coisa do mundo. É crescer na pobreza. Ser rejeitado. Ignorado. Chegar aqui. Ver o mundo dessa vista. Não aproveitar essa oportunidade. E ter que voltar para o gueto. Para a escuridão. Essa é a pior coisa do mundo. É melhor você não perder essa chance. Essa é a oportunidade de uma vida. Sua avó está contando com você. Para você fazer a coisa certa. Sua mãe está contando com você. Seu pai. Seus primos. Seus irmãos e irmãs estão contando com você. Para superar essas maquinas. E brilhar no topo. Todo mundo quer ser uma fera. Até chegar a hora de fazer o que uma fera faz. Um homem de verdade é aquele que não é escuro. Quando ninguém vê. Se apaga tudo.